Olá pessoal, essa é mais uma edição do CE News, nossa plataforma informativa em vídeo. Eu sou João Felipe, diretor de comunicação do CE, e os temas dessa edição são Assembleia dos Estudantes da Elétrica, Mudança no Boletim, Condutor e Copa Zeus. No ano passado, o CE realizou a primeira assembleia na história recente do nosso centro acadêmico. Debatemos sobre problemas do terceiro ano da elétrica, estrutura da EC3, cotas nas universidades e alguns outros temas. Realizaremos mais uma assembleia na quarta-feira da semana que vem, dia 7 de junho. O edital de convocação contendo a ordem do dia será divulgado ainda essa semana no nosso mural e em nossas páginas do Facebook. O nosso boletim mensal vai mudar. Decidimos parar de imprimir os nossos famosos boletins em papel. A partir de agora, divulgaremos todas as edições em nossa página do Facebook e temos uma área especial no nosso mural, onde ficará uma cópia completa para quem quiser conferir. O Condutor, o jornal mais antigo de engenharia elétrica do Brasil, estará de volta esse ano, mas em um molde diferente. Iremos fazer uma versão mais acessível, em forma de uma página no Facebook e no site do CE. Se você gosta de escrever, desenhar, escrever poesias ou tem interesse em gerir o jornal em si, é mais do que bem-vindo. Todo o processo criativo do jornal é de responsabilidade dos alunos e no Condutor não há censura. Escreva sobre o que você quiser escrever. O jornal é feito por alunos para alunos. Para aqueles que precisam fechar a semana de modo relaxante e divertido, nessa sexta-feira, dia 2 de junho, teremos mais uma edição da Copa Zeus, uma competição com quase 30 modalidades para agradar a todos. Estará aberta a alunos e não alunos USP. O evento terá início às 11 e durará o restante do dia, com jogos de cartas, tabuleiros, clássicos e até e-sportes não presenciais. Para participar, se inscreva no CE ou em algum dos pontos de inscrição dispostos pela Universidade durante a semana. Maiores informações na página do evento no Facebook. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.